Música Conforme previsto, geou em Urupema com temperatura de 2.3 graus lá na Serra Catarinense. Em Urubici a mínima foi de 3 graus. O normal é a gente ter temperatura mínima em torno dos 15 nessa época do ano. A gente está aí com 13 graus de temperatura abaixo do normal, ainda um reflexo do Laninha. Em compensação, o que a gente vai ter no Rio Grande do Sul nos próximos dias? O aumento da temperatura, porque não vai chover, não tem nebulosidade e assim que o sol aparece, claro, as temperaturas se elevam, até mesmo na Serra Catarinense. A gente observa aqui tempo aberto pelos três estados, não há expectativa de chuva, pelo menos até o dia 10 de janeiro, em grande parte das áreas produtoras do sul do Brasil. Isso traz problemas para a soja, para o milho e para outras lavouras dos três estados da região.